Fazes muito mais que o sol Fazes os teus braços, sou os meus Tempo dos meus olhos, sou os teus Deixo os teus ombros pra provar Tudo que te diste, pra me dar Fazes muito mais que o sol Fazes muito mais que o sol Fazes muito mais que o sol Fazes muito bem Tens raios fortes a calar Tudo gelo frio que construí Entras com o meu sangue do mar E eu transbordar dentro de ti Tens raios brancos como o rio Sou cansado escuro pra te ver Tens raios puros no ar Sou caquita fundo pra te ter Fazes muito mais que o sol 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 Quero ver as cores que tu vejo De saber a dança que tu és Quero ser o vento que te faz Quero ser o espaço onde estás Deixa ser tão leve a tua mão Para ser tão simples a canção Deixa ser das flores o...